Olá brilhosos e brilhosos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago essa sereia macabra para o Halloween, inspirado nesse mês de Halloween, e usei todos os produtos da Colormake, caso você se interesse em comprar algum produto, vende online na loja alineborges.com.br, parceira aqui do canal já há muitos anos, e tem cupom de desconto que é Renata Monteiro, mas tem um recadinho para vocês, no final do vídeo tem um concurso que está rolando, patrocinado pela Colormake, e não será nenhum, nem dois, mas sim três colocados, primeiro, segundo e terceiro lugar, prêmios incríveis, então não deixe de assistir todo o vídeo para saber como que vai funcionar esse concurso, tá bom? Então, se você quiser aprender a fazer essa maquiagem, se inspirar aí para poder participar do concurso, por que não? Continue assistindo o vídeo. Bom, então, o que que eu já fiz antes de começar a maquiagem? Peguei as minhas próteses, passei látex atrás de tudo, porque isso aqui é feito de látex, para quem não sabe, isso daqui eu fiz há muito tempo atrás, foi para uma outra sereia macabra que eu fiz, e eu coloquei simplesmente látex numa superfície lisa e fui colocando conchas do mar, estrelas e tudo isso, deixei secar alguns dias e retirei dessa bancada e ficou assim, tá faltando alguns pedacinhos de concha aqui, porque já faz tanto tempo que eu fiz, mas vou usar esse daqui mesmo e vou completar depois aqui na maquiagem, tá? Então, tenho vários pedacinhos que eu fiz isso, para adiantar enquanto eu vou fazer na maquiagem, já vai secando as minhas próteses, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Vou passar látex no meu rosto e aqui, porque eu vou fazer, vou esconder minha sobrancelha e vou esconder com a massinha, fazendo tipo um zumbi assim, né? Então, vou aplicar látex em todo o meu rosto, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou usar esta massinha aqui da Colormake, tá? Todos os produtos que eu estou usando são da Colormake, Vou pegar um potinho e vou colocar essa massinha no potinho, vou mexer e vou aplicar nessa parte aqui da sobrancelha, por cima do pelo mesmo, porque ela não vai grudar, não vai arrancar, não vai ter perigo de arrancar a minha sobrancelha. Então, vou aplicar, vou modelar com água, vou molhar os dedos na água e vou modelar ela na minha sobrancelha e depois eu venho com látex novamente e impermeabilizo tudo. Então, bora lá aplicar a massinha na sobrancelha. Eu vou aproveitar e fazer alguns ferimentos aqui na bochecha, algumas aberturas, assim, de ferimento, tá? Agora que secou, agora que secou um pouco aqui, eu vou impermeabilizar com látex, tá? Enquanto seca essa parte aqui, eu vou colando algumas próteses no meu rosto, tá? Como tem látex aqui e látex aqui, aí em contato com látex, com látex ele bruda, tá? Agora eu vou acelerar o processo de secagem com o secador e passar mais uma camada e já volto pra continuar a maquiagem com vocês, tá? Tá bem sequinho, mas mesmo assim eu vou passar o pó translúcido em cima de tudo pra garantir que vai selar tudo e tirar esse brilho do látex, tá? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou colorir. E pra isso, pra aplicar em tudo, eu vou pegar o pancake branco, o amarelo e o cor de pele, vou misturar os três e vou aplicar em toda a parte do meu corpo, tá? Molhar e vou pegar um pouquinho de cada cor. Aí eu vou pegar o pancake marrom e vou fazer os contornos do meu rosto. Eu vou pegar um pouquinho de cada cor. Com o preto eu vou reforçar alguns pontos que eu quero dar mais profundidade. E aí 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 Agora com o panqueque vermelho, eu vou passar em alguns pontos também, tipo aqui embaixo dos olhos, pra dar um ar de... E aí E aí Acabou virando uma sereia zumbi, né? Gostei Gostei Aproveitando que eu tô nos olhos ainda, eu vou passar lápis vermelho dentro da linha d'água E aí E aí E aí E aí E aí Bom, agora eu vou pegar este sangue aqui, que eu achei linda a embalagem, ó, tá o Roger aqui, meu amigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu passei aqui, ó, pra poder dar acabamento com o musgo, tá? Então eu vou fazer, eu deixei essa parte aqui do rosto pra fazer com vocês. Ó Eu aplico o látex e ainda molhadinho eu venho com o musgo E colo E colo Não fica parecendo aquelas... Aí, pra dar um ar de brilhante, meio que sereia também, eu vou colocar em algumas partes É... No tejolo, ó Mas... Só pra dar um brilho Eu vou até colocar umas... Umas pedrinhas também E aí E aí E aí E aí E aí E aí Peguei o panqueque vermelho e o panqueque roxo e vim dando batidinhas assim em alguns lugares. Só pra dar uma corzinha. Uma corzinha. Agora eu vou colocar lente de contato, peruca e vou voltar aqui pra finalizar o vídeo com vocês, tá bom? Tô pegando o líquido de queimadura e vou passar um pouquinho aqui, ó. Bom gente, chegou a hora de falar sobre o concurso, então presta atenção que tem várias regrinhas pra você seguir pra participar do concurso. Primeira coisa, o tema é Halloween. Você vai fazer uma maquiagem linda, maravilhosa, com o tema Halloween, ok? Fazendo a sua maquiagem, no momento que você estiver com a maquiagem, você vai colocar na sua mão ou inscrito em um papel, hashtag desafiocolormake. Vai pousar, tirar fotinho, mostrando a hashtag na sua mão ou inscrito no papel, ok? O tema é Halloween, então você vai precisar usar os produtos da Colormake no seu post. Assim que você postar, você vai marcar a Colormake, vai me marcar e marcar um amigo seu, tá? Na descrição você vai colocar as seguintes hashtags, hashtag desafiocolormake, hashtag colormake e hashtag halloween, tá? Então essas três hashtags. Vai colocar todos os produtos que você utilizou, tá bom? E vai, não esquece de marcar Colormake na sua foto, Renata Monteiro Oficial e também um amigo seu, ok? Colocou as hashtags, marcou todo mundo, colocou a foto com a hashtag aqui, pode ser vídeo também. Se você mandar vídeo, você coloca todas essas regrinhas também e aí mostra no início do vídeo ou no final a hashtag, tá bom? O que que vai acontecer? Você vai mandar até dia 22, vai fazer esse post no seu feed até dia 22 deste mês, 22 do 10, tá? Outra regra importante, você tem que me seguir e seguir o perfil da Colormake lá no Instagram, tá bom? No dia 23 vai ser feita a votação e quem que vai votar? Serão os parceiros da Colormake, vários maquiadores profissionais que vão escolher 10, 10 pessoas pra concorrer ao primeiro, segundo e terceiro lugar de premiação, tá bom? No dia 25 eu vou postar as 10 fotos no meu feed pra você correr e falar pra todo mundo e lá, gente, vota em mim, vota em mim, vota em mim. Então, serão 10 selecionados e dos 10 serão escolhidos apenas 3 em votação popular, ok? Então, o que tiver mais curtida vai ganhar primeiro, segundo e terceiro lugar de acordo com o número de votações, tá bom? Então, você posta até dia 22, no dia 23 nós vamos escolher todo mundo, no dia 25 eu vou postar no meu feed e no dia 31 será dado o resultado de quem teve mais votações, tá bom? Vamos às premiações. Primeiro lugar, vai ganhar um kit de maquiagem artística profissional. Segundo lugar, vai ganhar um kit de maquiagem artística. E o terceiro lugar vai ganhar um kit de efeitos especiais. Todos os produtos são da Colormake. Muito boa sorte. Ficou com alguma dúvida, é só botar o vídeo e assistir novamente. Aqui na descrição tá todas as regrinhas. Caso eu esqueça de falar alguma coisinha, vai tá tudo aqui na descrição. E também, lá no meu feed vai tá tudo certinho. O passo a passo que você tem que colocar a hashtag, marcar quem, enfim. Muito boa sorte pra todos. E... Happy Halloween! Tchau, tchau, tchau.